O cadastro é o registro da pessoa no SUS. Na atenção primária, ele serve para identificar os usuários vinculados a uma unidade de saúde. Manter todos os dados atualizados, incluindo endereço e telefones, é muito importante, pois facilita a busca ativa dessas pessoas na hora de avisar sobre exames e consultas, ou mesmo na hora de identificar alguma possível doença transmissível. Lembre-se que o cadastro só pode ser feito com um Cartão Nacional de Saúde válido, emitido no portal do Cartão Nacional de Saúde do DataSus. A partir de novembro, basta o cadastro rápido para validar a identificação do usuário. O registro é rápido e fácil, feito apenas com o CPF do usuário.